Olá, eu sou a Tânia Freire Rodrigues, sou assistente social de formação, atualmente trabalho como instrutora de círculos de construção de paz, formando facilitadores da paz, ensinando a metodologia dos círculos de construção de paz, uma metodologia da justiça restaurativa e essa metodologia tem me ensinado muito, principalmente acalmar o meu coração, conhecer os meus sentimentos e conhecer os sentimentos dos outros e nesse momento, nesse período de quarentena, onde eu preciso me recolher, mas me recolher no momento de me conectar, de estar próximos com os meus filhos, com o meu marido, com a minha família. Então, nesse momento, eu não podia deixar de realizar círculos de construção de paz, que já é uma prática que a gente vinha fazendo em casa, porém agora com mais intensidade. Esse momento a gente pode sentar em círculo e nos escutar, que é a questão mais importante que eu vejo dos círculos de construção de paz, porque no dia a dia a gente não se preocupa em escutar bem, e sim em falar bem. Isso eu tenho ensinado muito aqui em casa e utilizando o objeto da palavra no círculo, cada um tem o seu momento de fala, e assim a gente consegue escutar o outro, verdadeiramente, de forma inteira, atenta e com o coração. E isso transcede para depois dos círculos, pois eu consigo observar os meus filhos dizendo agora é a minha vez de falar, agora eu estou falando. E o outro consegue esperar a sua vez e o seu momento de falar. E também eles conseguem expressar os seus sentimentos. Outro dia, antes de dormir, a minha filha Monique disse, Mãe, vamos perguntar com o objeto da palavra como você está se sentindo hoje, triste ou feliz? Então isso já tem automaticamente ficado dentro deles. O nosso dia a dia, o que a gente vive em círculo e conversa em círculo, a gente consegue vivenciar esses momentos depois. E tem sido um momento surpreendente, onde a gente consegue escutar coisas, relatos dos nossos filhos, de quem está junto com a gente, do marido, que a gente nunca imaginava. E são momentos que mexem com o coração e momentos que ficarão eternamente marcados na nossa vida. As nossas memórias afetivas, que eles terão para sempre. Porque a gente está falando de emoções, de sentimentos e poder entender. É o primeiro passo, mas entender a partir da escuta, de uma escuta atenta e conectada. Então vamos fazer o nosso círculo da paz, que hoje é a noite. E a meditação. Bem, então a mãe vai colocar sempre... Legal, senhora. A gente vai usar o seu lado, o seu lado, o seu lado. Quem quiser puxar os olhos, pode puxar os olhos. E a gente vai fazer aquela respiração que a gente faz. Quando a gente está, é um pouco sujitado. Se tem alguma coisa que está mais difícil aqui em casa. Passa. Eu só quero ver o que eu vou conseguir. Solta o ar. Mais uma vez. Não precisa pensar em nada. Estão prestando atenção na respiração de vocês, como o ar entra, como ele sai para a mão. Respirar três vezes bem profundamente, soltar o ar. A gente está bem relaxado para o nosso círculo. Fazer um tempo. Respirar três vezes. Segunda vez. 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 Para a gente poder então, dar continuidade para o nosso círculo. E vocês já conhecem o círculo. A gente usa o objeto da palavra. Que é a varinha. Então, essa varinha ela foi feita por mim e pela Monique. Tem o nome de toda a família atrás. Monique, Miguel, Tânia e Eduardo. Isso mesmo. Então, agora a gente vai usar ele porque ele dá o poder de escutar. Escutar com o coração e dá o poder de falar. Porque só quem está com esse objeto da palavra que pode falar. E a gente que não está com o objeto da palavra tem o poder de escutar. Ok? Vamos começar então, utilizando esse objeto da palavra. E eu vou perguntar para vocês como vocês se sentiram fazendo essa meditação. Tá? Eu vou passar o objeto da palavra depois para o pai, depois para a mana e depois para o Miguel. Tá? Tá bom? Vamos lá. Eu me senti bem relaxada. E desde que a gente faz essa respiração, eu vejo que a gente consegue se acalmar. E consegue resolver os nossos conflitos, os nossos problemas. Então, toda vez que está tumultuado e a gente para e respira, ajuda um monte. Eu gostei da respiração porque a gente consegue parar e se acalma e depois de respirar fundo assim a gente relaxa. Eu não fechei os olhos. Eu não fechei os olhos porque se não eu ia pegar no sono igual uma outra coisa. Fala mais alto que eu não estou te ouvindo. E também outra coisa que todo mundo pode ter um amor, carinho e saúde. como tu se sentiu fazendo a meditação, Miguel? Fala mais alto que eu剛剛a muito bem GPS e carinho e competition. Fala mais rápido. Fala menos. Fala menos. Fala menos. Fala menos ele! de ouvir o que tu tem pra dizer. Que... Eu me senti... Que eu me senti... Que eu me senti... Triste... Que a mana fugiu... Que a mana fugiu... Do... 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 De mim... Daí... A gente... Agora... Estou feliz... Que a mana... Está... A... Deu... Ai... Você me passou um sabonete no papel? Um... 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 Não... Não... Tá... Vamos seguir a volta... Bem legal... Tá... Um... Não... Ele vai passar... Pode passar... Pra mim... Tá... Obrigada... A gente caiu... O objeto da palavra... Aí a mágica vai pra toda essa nossa casa, né? Tá... Tá... Mas continuando então... Com o nosso círculo... Eu tô com o objeto da palavra... E agora eu... Nossa mamãe... Mais... Então... E agora... Eu vou passar essa nossa varinha mágica... Pra perguntar pra vocês... Como vocês estão se sentindo... Que amanhã a mãe volta a trabalhar... Né? E a mãe não vai estar cuidando de vocês amanhã... Como isso tá no coração de vocês... Então eu vou começar a falar... Depois o pai... Depois a Monique... Depois o Miguel... Então eu tô me sentindo muito feliz por voltar a trabalhar... Porque eu gosto muito do trabalho que eu faço... E o trabalho que eu faço... É porque... Eu quero que tenha paz entre as pessoas... E... Essa paz que as pessoas vão ter... Ela vai ser importante... Pra construir um mundo melhor... Pra todos nós viver... Pro pai... No trabalho dele... Pra Monique na escola... Pro Miguel na escola... Pra todo mundo ter um trabalho muito legal... E vocês serem muito felizes... É esse o meu trabalho... E eu vou pedir pro Miguel colocar o coração aqui... E se acalmar... Pra gente poder respirar... E poder responder essa pergunta... Que ela é muito importante pra gente ouvir... Agora é o pai... Vamos acalmar o nosso coração... Pergunta mesmo... Como tá se sentindo que amanhã a minha mãe vai voltar a trabalhar? Tô feliz que a mãe vai voltar a trabalhar amanhã... E tô... Um pouco apreensivo... Com vocês... O que que vai acontecer... Como a gente vai fazer... Se resolver... Né? Então... Mais feliz... Porque a mãe vai voltar a trabalhar... Quer trabalhar? Quer trabalhar... Eu... Eu... Tô triste... Porque... Ela... Cuida... Tão bem da gente... Porque... Ela... 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 Cuida... Tão bem da mãe da gente... Quando ela... Fica... Mas... Agora... Ela vai trabalhar... Feliz... Mas... A gente vai ter... Mas... Aonde... Cuidar... A gente vai ter que cuidar... Sabe o que? Do voo e de mim... Porque eu... Aqui... E... Mas... E... Mas... Não... Eu acho que ninguém vai cuidar desse voo... E ninguém vai cuidar desse voo... É... Ou... Cada um cuidou de vocês... É isso que eu queria falar... E... Voz alta... Voz alta... Voz alta... Voz alta... Ai... Voz alta... Voz alta... Não... Não... Porque... Ah... 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 Tá... Vai... Fala... Fala... Miguel... Como tu tá se sentindo que a mãe amanhã vai voltar a trabalhar? Mã mill… 아... O que eu estou falando? É importante para a mãe ouvir? Ê... Sim... Bem alto para eu escutar. Que.. Eu vou fazer o tiro... Para quem... A Mãe vai me dar... Aí... Eatia... Olá... Legenda Adriana Zanotto